Música Quer lavar, lava Música Salve, salve rapaziada Mais um dia lindo que se inicia Agradecer ao rapaz do céu Por esse dia maravilhoso Olha o céu como ele está lindo E o sol, você está doido Só quando a gente acorda Realmente bem com a vida E de bom humor Que a gente consegue enxergar e dar valor Tem gente que não gosta Tem gente que Acorda mal humorado reclamando da vida Você está doido Vamos fazer uma entrega de uma plataforma Como sempre O dia se inicia Bem mais cedo hoje Já fiz um monte de coisas Assim que acordei Já são 7 horas da manhã Bora ali no tal do Cabra e uva Chama Olha lá rapaziada Olha quem está aqui hoje Viemos fazer uma compra aqui na Scania Olha Deixa eu ver Não se animar não rapaziada Como que é? Não se animar não Que a gente só veio comprar um filtro de ar para nós São os idosos lá Não é só que não Não é não? Só estou aqui sonhando Queria uma dessa? Lógico Será que o dia a gente chega lá? Chega né? Acho que sim Trabalhando honestamente né? Uhum Por enquanto a gente passa vontade Mas um dia quem sabe né? Sim Olha isso rapaziada Estou aqui na Scania Na Coderma em Guarulhos O barãozinho veio junto E é isso aí Vamos embora Já comprei meu Já fiz minha compra Já gastei meu dinheirinho Meu suado dinheirinho Estamos dando uma olhada aqui Olha os cavalinhos Top hein? Só mercadoria de primeira Quem sabe um dia né? Sim Vamos embora? É Chama É rapaziada Então aproveitando esse dia maravilhoso aí Vamos abordar um tema Muito importante aí Que pelo menos está circulando bastante aí Nos grupos de whatsapp Um tema bem polêmico Que é o que? Frete de retorno Você não sabe o que é frete de retorno Ou encaixe Quando você vai a um destino E faz aproveitamento de frete Então Isso é comum Em Comum não Isso é a regra do transporte de carga em geral Você vai carregado E pra voltar Você precisa pegar um outro frete Porque você só cobra ida No transporte normal É só uma perna Que a gente fala Então você vai daqui pra Curitiba Carregado de Leite Você vai carregar de leite Você tem o frete de ida Pra voltar Você precisa Arrumar outra carga Porque Senão Você vai voltar vazio No prejuízo O guincho É um dos poucos transportes Que se cobra ida e volta Como assim? É Você vai daqui pra Curitiba São 400 quilômetros Então você vai cobrar 800 Você cobra 400 pra ir 400 pra voltar Pedágio E de volta O guincho é dessa forma O transporte normal não É só uma perna O guincho são duas pernas Que a gente fala Você cobra ida e volta E o que acontece? Tem muita gente fazendo o que? Vai daqui Vou usar o exemplo do guincho leve Tá? Vai daqui em Curitiba Daqui que eu falo é São Paulo Rapaziada Você sai daqui de São Paulo Pra Curitiba 400 quilômetros Você cobra 800 Você pega o guincho leve O GL O guincho leve A 3 reais o KM De 3 a 3,50 Vamos trabalhar em cima de 3 É Dá 2.400 reais Mais pedágio Vamos chutar 100 reais de pedágio Você vai a 2.500 reais Chegando em Curitiba Tem um outro carro pra voltar Qual é o correto? Se não for do mesmo cliente Vamos supor que é um cliente Outro cliente 2,50 também pra voltar Tem muita gente fazendo o que? 500 reais 600 reais Aí mata a planta né rapaziada Aí quebra o guincho Quebra Quem tá lá em Curitiba Esperando a oportunidade De vir fazer um trabalho Entendeu? Muita gente aí tá reclamando E brigando por isso Que aí vai um cara daqui Ou vice-versa Ou o cara de lá Vem pra cá E pra ir embora Ele pega um frete aí de 500 reais Só que o que que tá acontecendo? Tem várias situações envolvidas Primeiro Alguém pegou esse transporte cheio E tá pagando só 500 No retorno? Tipo assim Uma base Pegou o frete por 2,5 E Fala pro guincho Ó Eu tenho um carro pra voltar E ir por 500 Ou Você pegou direto Do cliente por 500 Você pegou direto Com o cliente por 500 Esse cliente nunca mais na vida Ele vai pagar um frete cheio Porque ele vai saber que em algum lugar Tem alguém que vai por Baratinho Baratinho Acaba queimando o transporte É o que tá acontecendo com o guincho Agora É Eu só tô comentando Não tô expondo a minha opinião Por enquanto Deixa nos comentários aí O que que vocês acham disso? Porque tem essas duas situações Tem várias Ou o cara pegou Cheio E tá passando pra alguém Por 10, 15% Do valor Ou Ele pegou realmente baratinho O que que vocês acham? Deixa nos comentários aí Se acontece muito isso aí Se vocês tem relatos disso aí Situação bem delicada Né rapaziada? Agora Eu Na minha opinião Eu acho justo que O cara já foi por 2,5 Nesse frete Faz 80% Do valor Por quê? Tudo na vida existe desconto Né? Quase tudo Se você pegou o frete por 2,5 Tem um outro ali por 2,5 Você dá um descontinho Faz 2,5 Pro cara É garantido que você vai pegar o frete Você vai engordar o seu O seu dia A sua semana O seu mês Vai receber mais E o cliente fica satisfeito com desconto Isso sim Pra mim Seria um retorno justo Ou um encaixe justo Na minha opinião Valério Guicho falando O que não dá gente E a rapaziada trabalha aí Bem abaixo do preço Ah já tô lá mesmo Vou levar Cara Você tá acabando com Com o transporte De guincho Amanhã ou depois Você vai ver que vai fazer diferença Pra você Amanhã ou depois O cliente acostuma A moda pega E vai ficar igual O transporte normal Só cobra a ida Ou só cobra a volta Então É uma situação bem delicada Todo mundo precisa Pôr comida em casa Todo mundo tem família Pra criar Ou Alguma coisa Pra Algum propósito Né Pra você sair cedo E trabalhar Rapaziada Vamos pensar bem Antes de De fazer as coisas aí Porque as vezes Você ganha Só naquele momento E tá acabando com tudo Ao longo do tempo E ao futuro Essa é uma opinião Minha tá Valério Guincho Não sei onde vocês estão Deixa nos comentários Até onde chegou esse vídeo Deixa nos comentários aí O que vocês acham Vamos tentar interagir Vamos tentar De certa forma Fortalecer a classe Beleza? Tô aqui na luta Diária Defendendo o meu Gravo os vídeos pra vocês aí No intuito De fortalecer De ajudar E é isso aí Só tem a agradecer O papai do céu E a tudo que tem acontecido Na minha vida Tô muito feliz Trabalhando bem Graças a Deus Porém O combustível Como eu sempre falo Consumindo a gente Mas não tem jeito Tem que abastecer Não adianta Ficar em casa Chorando no sofá Brigando Reclamando Tem que arregaçar As mangas Sacudir a poeira E pra luta Beleza? Tentando de fazer O descarregamento Do equipamento Que eu falei pra vocês E vamos ver O que o dia nos reserva Considiva, Tubarãozada Bora que bora O show não pode parar Castelo Branco É o palco do momento E vamos ver